Olá pessoal, tudo bem? Vocês, gente, vou fazer aqui um bolo de banana, pessoal. A banana tá bem madurinha, a banana nanica, tá? Eu já deixei assim já pra, né? Porque tem muito barulho por aqui hoje. E aqui, pessoal, é nove bananas. Aqui tem... Eu tenho quiche, deixa eu ver aqui pra vocês. Então, pessoal, aqui tem seis e aqui tem três, tá? É nove bananas. Qual que eu vou colocar na massa? Tenho três ovos, oitenta e meia de óleo, uma xícara de açúcar, uma xícara de leite. E eu tô, pessoal, fazendo ali uma calda que eu vou fazer com calda, tá, gente? Então, aqui, pessoal, olha só. Aqui a calda, ó. Eu tô fazendo a calda. Essa calda aqui é uma xícara de açúcar e meia xícara de água, tá? Então, gente, eu já coloquei a calda aqui, veja. Agora, pessoal, eu vou fazer a sua tia aqui das bananas, tá? Então, pessoal, olha só. Aqui, gente, olha, eu vou cortar a banana aqui, ó. Duas partes. Agora, eu ir só colocando aqui, ó. Nessa posição, tá vendo? Aqui é uma banana dividida. Então, pessoal, olha só. Já forrei o fundo, mas como sobrou duas, eu vou cortar e colocar tudo aqui junto, tá? Então, pessoal, olha só. Aqui, eu tenho três xícaras de farinha de leite. Três xícaras rasas, tá? Não é lotado de três xícaras. Minha xícara é de 240 ml, tá? Então, aqui, gente, eu vou colocar o óleo. Dentro dele de óleo. Olha só. Três ovos. Uma xícaras de açúcar. E aqui, pessoal, eu vou colocar o leite, tá? Vou colocar metade, depois eu coloco mais a metade. Então, gente, olha só, eu vou colocar o restante do leite. Agora, vamos colocar nossas bananas aqui junto. Olha só. Vai ser um show esse bolo, viu, gente? Aqui, agora, é só mexer bem. Então, pessoal, agora, vamos colocar aqui o fermento. Vou colocar aqui uma colher, tá? Fermento para a boca. E agora, é só mexer bem. Então, pessoal, olha só. Deixa eu mostrar pra vocês. Aqui, ó, eu polvilheiro canela, tá? Canela em pó. Se vocês... Se for uma colher, vocês colocam tanto que vocês gostarem, tá, gente? Então, vamos colocar aqui a nossa massa. Olha só que massa linda. Então, gente, olha só. Agora, eu vou levar ao forno, pessoal. Deixa eu dar uma batidinha aqui. Eu vou levar ao forno. O forno está ligado em 180 graus Celsius. Quando tiver assadinho, eu volto com vocês. Tá, pessoal? Olha só. Nosso bolo já assou, gente. Está super quente. Vamos aqui destacar ele aqui e passar a faca aqui ao redor. Porque lembrando, pessoal, que tem que desenformar ele quente, viu? Porque se não desenformar ele quente, ele vai agarrar, né, gente? Então, eu tenho uma tampa aqui. Eu vou desenformar aqui, viu, pessoal? Essa tampinha, gente. Vamos ver o que que dá. É, e o medo agora, pessoal? Meu Deus do céu. Aquele medo que dá, viu? Gente. Ai, meu Deus. Eita, pessoal. Olha só, gente. Ai, que lindo. Olha pra isso. Meu Deus do céu. Que coisa mais fofa. Olha só. Nossa, pessoal. Que show de bola, hein? Não quer dizer bola, não. Show de delícia. Olha pra isso, gente. Olha só. Bora, pessoal. Vamos cortar o nosso bolo. Essa maravilha. Show de bolo, né, gente? Show de bolo. Cortar um pedação aqui. Dá muito fofinho ele. O cheirinho daquela canela. E saiu aqui. Olha, gente, pra isso. Hum! Que delícia, deliciosa, né? Meu Deus do céu. Olha, pessoal. Se você estiver gostando, tá? Vocês vão fazer. Se você estiver gostando, vocês vão fazer, né? Olha só. Tá vendo? Que delícia. Então, gente, aqui tá o nosso bolo. Olha só que lindo. Maravilhoso. Olha só pra vocês, gente. Olha só. Bem massinho. Olha só pra isso, gente. Então, pessoal, é isso. Ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Façam aí na casa de vocês aí. Vocês estão com banana madura aí, muita. Faz essa delícia, tá, gente? Se inscreva, pessoal. Vocês não são inscritos. Se inscreva no canal. Ativa o sininho de notificação, gente. A impressão que dá é que você está com o sininho desativado, tá, gente? E não tá recebendo meus vídeos. Deixem o joinha pra ajudar o canal. E até o próximo vídeo. Deixem aí o comentário de vocês. Se vocês gostam desse tipo de bolo, tá bom? Até o próximo vídeo. Deus que abençoe a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.